Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e recebemos mais uma caixinha do Forbidelentes. Vamos dar uma olhadinha no que é? Então pessoal, no primeiro lote eles nos enviaram isso aqui. Livro do jogador, livro do mestre, o mapa e a cartela de adesivos permanente e o guiazinho de aventuras. Isso foi o que veio no primeiro lote, nós já fizemos vídeo mostrando isso, está aqui nos cards. Tchau, tchau. Um lembrete rápido, você sabia que muitos dos itens mostrados e testados aqui no canal estão disponíveis para serem comprados diretamente da Amazon? Então confere o link que está aqui na descrição, hein? Mas agora nós recebemos outros itens, vamos dar uma olhadinha? Recebemos o mapa em tecido e o escudo do mestre. Ah, mas por que recebe dois mapas se já tinha um em papel e agora um em tecido? Lembram daquele conceito do Forbidelentes? Forbidelentes é um sistema onde o cenário, ou seja, as terras proibidas, elas fazem parte da aventura. Então é um cenário onde a sua aventura vai ser canônica. Você vai usar aquele mapa de papel com os adesivos permanentes e o local onde os seus aventureiros fizerem alguma coisa, morrerem, matarem ou fizerem qualquer outra coisa, vai ficar marcado ali e vai ficar para sempre. Por quê? Porque é um cenário vivo, é um cenário que vai sendo modificado ao longo da campanha. Esse aqui é um grid reutilizável, porque afinal, né, tu não sabe durante quantos anos você vai jogar Forbidelentes. E aquele mapa em papel nós já temos dois mapas, né, um de cada lado. Depois de um tempo, eles vão enviar marcadores equivalentes àqueles de adesivo, só que em tecido também, para te usar nesse aqui. Então tu consegue multiplicar a vida útil do sistema, né? Eu acho isso muito legal. Afinal, ninguém quer conseguir jogar. Ninguém quer jogar apenas duas campanhas e não joga nunca mais. Textura boa. É impresso só de um lado. Poxa, é grandão, hein? Olha que legal. Olha aqui. O Forbidelentes, os jogadores vão jogar no mapa, né? Ele é, como eu já disse, é um mapa vivo. Bah, nem cabe na tela. Deixa eu vir mais para trás. Olha isso. Ó, tirei todos um aqui. Olha só o tamanho. Eu nem consigo mostrar isso aqui direito para vocês. Mas é um senhor mapa. Marco de Feulen. Mata Úmida. Vivendo Distante. Margelda. Que legal. Nevoeira. Passagem do Portão das Sombras. Hein? Que mapa lindo, cara. Diferentemente. Isso aqui não é um grid em tecido, né? Eu vou colocar os vídeos que eu fiz sobre grid em tecido aqui nos cards, tá? Mas isso aqui não é um grid de tecido. Porque é um mapa em tecido, mas não é só um mapa comum. É difícil explicar o conceito do Forbidelentes. Porque ele não é um mapa do tipo que tem para te localizar o cenário. Ah, vocês foram para o norte para ir na cidade e tal. Não. Ele é um mapa que cada vez que os jogadores entraram no hexágono, coisas vão acontecer e vão ficar perpetuadas aqui. Então é... O mapa, ele está vivo. Ele é quase como um NPC. Ele vai fazer parte da aventura. Tá? Os jogadores realmente vão jogar no mapa. Não é só aquele mapa que tu vai consultar a localização. Então é... É muito legal ter esse mapa na mão aqui, ó. É... Sei lá. É legal. E ele tem assim, ó. Uma costurinha aqui na volta, ó. Não sei se dá para ver. Olha lá. Que legal. Então não desfia, né? Ele é... Assim, ó. Muito bem feito mesmo. Para falar a verdade, dá vontade de pendurar na parede. Né? Não parece uma tapeçaria de antigamente. Olha lá. Legal, né? Eu gostei pra caramba. Legal, né? Em nome do rei, anunciamos descontos exclusivos no Mercado RPG. Use o cupom FATOAMARELOMRPG e tenha descontos em miniaturas, grids, tintas, pincéis, cenários e muito mais. MercadoRPG.com.br E agora, Escudo do Mestre. Eu adoro Escudo do Mestre. Eu tenho vários aqui. Olha, ele vem com uma folhinha, tá? E o escudo. Escudo do Mestre. Este exclusivo Escudo do Mestre de luxo para jogador de RPG Forbidden Lens. Foi produzido com quatro seções em capa dura de 3mm de espessura. Medindo 688mm por 240mm, quando aberto. A frente apresenta uma bela obra de arte colorida de Álvaro Tapia. Ou Tapia? Não sei o que vem falar. Não tem acento. E o verso contém tabelas para fácil referência durante o jogo. Freelig, Sagem, Editoras e Galápagos. Ó, barulhinho. Poxa. Bah. Que capricho. Nossa. Bah. Altura boa, né? Altura de livro pequeno. Lembrando que o Escudo do Mestre é muito alto. Atrapalha para enxergar o grid. Então, aqui, a altura ideal. Vamos lá. Vamos ver. Olha a imagem. Conseguem ver? Eu nem vi ainda. Vocês vão ver primeiro do que eu sou. Ah, que legal. Umas ruínas, a lua, uns corvos. Ah, o bichão meio que se transformou no corvo. Olha lá, que legal. E aqui um demonão, sei lá, um Death Knight. Um ball log. Show. E aqui as tabelas, ó. Olha que legal. Tá, tá, tá. Então, um total de 4 tabelinhas. Vamos ver de quê? Ações lentas. Golpear, estocar, socar, agarrar, libertar-se, atirar, persuadir, provocar, lançar magia, fugir, arrastar-se, investir, curar outro. Tem aqui o pré-requisito e a perícia para esta ação. Ações rápidas. Esquivar, bloquear, desembanhar, arremeter arma, levantar-se, derrubar, desarmar, pintar, correr, recuar, atacar, atracado, preparar arma, mirar, palavra de poder, usar item. Novamente, o pré-requisito e a perícia para esta ação. Aí a lista de perícias. Potência, resiliência, luta. São força. Furtividade, arte, manha, movimentação, agilidade. Patrulha, tradição, sobrevivência, astúcia. E manipulação, atuação, cura. Empatia. Entre outras. Categorias de distância. Alcance das mãos, perto, curto, longo, distante, fugindo, ataques furtivos, emboscadas, ataque, defesa, alcance do disparo. Conflito social. Você tem mais pessoas ao seu lado, mais um no modificador. Seu oponente tem mais pessoas ao lado dele, menos um no modificador. Você não entende muito bem o outro, menos um no modificador. Você já ajudou o seu oponente previamente, mais um no modificador. Legal. Então, armas à distância, pedra, faca de arremesso, machado de arremesso, asa, gaia, funda, arco curto, arco longo, besta leve, besta pesada. Armaduras e elmos. Armas corpo a corpo. Uma lista de armas. Bacana. É muito grosso, cara. Ele é pesadão, assim, ó. Não sei se dá pra ver, né, gente. Mas é boa a espessura dele. Bem legal, bem rígido, bem bonito. Aqui a dobra fica legal, ó. Ele é mais largo, ó. Olha que legal. Então não fica amassadinho, não fica tosco. Fica muito bacana. Porque como ele é muito grosso, ele precisa ter essa lombada aqui, ó. Bonita a lombada dele. Então, pessoal, isso não foi tudo que eu recebi do Forbidden Lens. Ainda vão ter outras caixas chegando. Quem gostou desses itens, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e... Falou! Tchau, 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 tchau.